Uma palavra, simples palavra Machuca tanto aquele que fica Faz sofrer, faz chorar Mensageira da dor Cinco letras que sufocam No peito de qualquer um Impunemente, maltrata a gente Quebra a corrente, causando lágrimas Vivindo de você, palavra a Deus Juro por Deus, um dia adeus a você Vou dizer Só de pensar, imaginar Naquele adeus nos olhos teus Nem foi preciso uma palavra Deu logo pra ver O choro contido no coração O nó na garganta E a desilusão Vai, vai Deixa marcas no coração Nos invade sem perdão Me arranca dos braços teus Vai, vai, vai Aquele grande amor Que nos distanciou Com a palavra a Deus Com a palavra a Deus Vai, vai, vai Vai, vai Deixa marcas no coração Nos invade sem perdão Me arranca dos braços teus Vai, vai Aquele grande amor Que nos distanciou Que nos distanciou Com a palavra a Deus Só de pensar Só de pensar e imaginar Naquele adeus nos olhos teus Nem foi preciso uma palavra Deu logo pra ver Um choro contido no coração O nó na garganta E a desilusão Vai, vai Deixa marcas no coração Nos invade sem perdão Me arranca dos braços teus Vai, vai Aquele grande amor Aquele grande amor Que nos distanciou Com a palavra a Deus Vai, vai Vai, vai Deixa marcas no coração Nos invade sem perdão Me arranca dos braços teus Vai, vai Aquele grande amor Distanciou Distanciou A palavra a Deus Adeus Vai, vai Vai, vai Deixa marcas no coração Coração Nos invade sem perdão Me arranca dos braços teus